Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro E eu ainda vou namorar essa moça da flor Eu tenho certeza vai ser de primeira, se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo, e menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na vaga ou no meu colchão E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma sonha Um das mentiras das palavras doce Se calou o teu olhar tão frio Na beleza do seu rosto esconde Um coração vazio E gostou? Deixa o like aí Vamos lá Que é pra respeitar nós Cê doido Foi né, de primeira